Rabanada, panetone, bacalhau, tender. Na ceia de Natal, a lista de comidas típicas deste período é um convite ao consumo exagerado de calorias. Para evitar os excessos, a repórter Neide Diniz vai mostrar para a gente como preparar uma ceia de Natal leve e saborosa. Que tal uma ceia mais saudável, saborosa e barata? Para unir legumes, verduras, frutas, fibras, garante leveza e sabor para começar 2013 com o pé direito. Sobre isso eu converso agora com a coordenadora de nutrição do Sesc Rio, Marcela Monteiro. Marcela, qual é o truque para garantir leveza, sabor e diminuir as calorias? A gente está sempre pensando em trazer uma ceia bem saborosa, com bastante vitaminas, minerais, frutas, os legumes, porque as pessoas pensam só naquela coisa que hoje é muito calórica. Então, o que a gente trouxe? A gente trouxe um panetone. Esse panetone é bem diferente do tradicional. A gente está utilizando as cascas, casca de goiaba, casca de maçã e vários. E dentro deles, o que a gente fez? A gente não está colocando nada químico, apenas o fermento. Então, ele é um panetone que a gente come bem saudável. Temos também a bacalhauada de soja para as pessoas que têm problemas de pressão. No lugar do bacalhau, a gente utiliza soja. E falar por que a bacalhoada, né? Porque os temperos que a gente coloca nessa bacalhoada, eles dão aroma do bacalhau. Então, o cheirinho na cozinha de um bacalhau, todo ele é como se fosse um bacalhau. E para finalizar a nossa ceia, a gente tem uma bebidinha. E a gente, ao invés de usar o álcool, a gente está usando um ponche de melancia, que é um alimento cheio de vitamina C. Então, ele é bem rico. E com isso, ele tem a água, a gente acrescendo um pouquinho de água gasosa, porque ela dá aquele champanhezinho do suco para dar o sabor. É isso. Está aí uma boa pedida para as suas festas de fim de ano. Lucas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.